Fala, campada de Corinthians, nada gente, filho do canal, aqui quem fala é o Daniel, bom dia aí pra todo mundo, bom final de semana, galera. Bom, galera, falar aí um pouquinho dessa situação, a gente já falou antes, né, do Yuri Alberto e do Pedro Raul aí como atacante do Corinthians. Pode sim pintar um novo ataque aí com os dois, mas o Wesley que tem feito boas partidas e difícil de tirar. Tá complicado tirar o Romero também, mas já desde quando o Antônio Oliveira teve essa oportunidade, ele usou, porém naquele jogo, quando ele usou a primeira vez o Yuri Alberto e o Pedro Raul, aonde o Corinthians começou muito bem o jogo, porém o Pedro Raul se machucou naquele jogo, né, e aí depois a gente teve aí um tempo dele fora, aí ele voltou, entrou no segundo tempo no jogo do Paulista, quase ajudou a gente a se classificar, mas parece que vem bem, né, numa fase boa de artilheiro aí, de atacante, e pode ser que por preferência, que parece que realmente é a preferência do Antônio, a gente veja esse ataque mais vezes aí durante o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Tá aí na tela de vocês também a situação do Maicon, eu tentei apurar pra ver se o Maicon tinha tido algum tipo de lesão séria, o Corinthians ainda não soltou nenhuma nota, porém uma outra coisa que a gente consegue evidenciar também é que o Breno Bidon virou ali, praticamente ali um dos primeiros reservas ali, né, do, aquele reserva quase titular do Antônio Oliveira, é um jogo importante, decisivo, o Maicon se machucando e ele colocar o garoto, tudo bem que o Fausto também não tá disponível, né, mas, enfim, pode ser que o Fausto aí pule mais uma casinha pra trás, ganhe aí mais uma concorrência do Breno Bidon, que tende a ser aí um bom jogador, um ativo do Corinthians aí que pode ser vendido por um bom valor futuramente, né. Então vamos aguardar pra ver se tem alguma informação do Maicon, apesar que agora vai ter um tempo bom de recuperação, né, até dia 3 ou 4, essa semana a gente vai saber se vai ser dia 3 ou dia 4 de abril que o Corinthians estreia na Sul-Americana, essa semana tem sorteio, assim que sair eu vou trazer aqui no canal também, pra gente saber qual que vai ser esse primeiro adversário do Corinthians na Copa Sul-Americana, campeonato importante aí pro Corinthians esse ano, que não vai disputar a Libertadores, né, e tem a chance de ir por ele conseguir bons valores e também a disputa tanto da Copa do Brasil do ano que vem, quanto da Libertadores, então vamos também aí acompanhar o Corinthians bastante nessa Sul-Americana, que vai ser emocionante, Sul-Americana que vai ter Boca Juniors esse ano, beleza? Beleza? Galera, do mais por enquanto é só, mais tarde aí na parte da tarde eu trago mais um vídeo pra vocês, repercutir um pouquinho da vitória do Corinthians e se tiver mais alguma informação importante durante o dia eu trago também aqui no canal, beleza? Valeu pra quem chegou até aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante, valeu e vai Corinthians! Tchau, tchau!